Amo a sua água, você vai me dar Deca-me encontrar Deca-me encontrar Isso é isso Isso é isso Não me ama, eu vou me dar Amo a sua água, você vai me dar Deca-me encontrar Deca-me encontrar Mubei o angu baba Bandei o angu baba Bandei o angu baba Bandei o angu baba Bandei o angu baba Asimakati e muxa vati e te chagu Chinogu embe Bandei o angu baba 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 Asimakati e muxa vati e te chagu Chinogu embe Bandei o angu baba Bandei o angu baba Transcrição e Legendas por Quintena Coelho